Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de produção de texto hoje, meta 5, módulo 4, capítulo 10. Então lá a gente vai encontrar algo que se chama estrutura padrão do texto argumentativo. Então vamos reforçar isso daí. Então, neste texto argumentativo, nós temos que ter introdução, já falamos disso anteriormente. Nessa introdução, o parágrafo de abertura do texto dissertativo, ele deve apresentar a ideia principal e sugerir aspectos que serão desenvolvidos no decorrer do texto. Então, nesse parágrafo, nós temos que conter o tema e uma contextualização de tudo o que será abordado no seu desenvolvimento. Então vejam comigo aqui, a igreja diz, o vício e o luxo são capazes de arruinar uma vida. A sociedade contemporânea entrou em um momento em que o consumo tornou-se vício e luxo. Acende socialmente aquele que aumenta a renda e o consumismo. Diante desta ideia, contudo, a sociologia interpõe o vício e o luxo, são consequências de uma vida arruinada e frustrada, na qual a insatisfação é curada por curta duração, pelo consumo. Então, a gente observa que será discutido aqui a questão do consumismo. A gente observa que será feita uma comparação ou uma discussão de que, para as pessoas, consumir é um luxo. E, na verdade, esse consumo é um vício porque a pessoa se sente melhor, né? Se sente melhor comprando e isso acaba fazendo com que essa pessoa tenha uma vida arruinada, tá? Porque essa satisfação, ela é momentânea. Ela não é uma satisfação que vai deixá-la bem por um longo período de tempo ou por uma vida toda. É momentânea, certo? Então vejam que nós vamos ter essa discussão. É isso que o texto está propondo para nós. Vamos seguir. A igreja diz, o vício e o luxo são capazes de arruinar uma vida, a sociedade contemporânea entrou em um momento em que o consumo tornou-se vício e luxo. Então, diante dessa ideia, contudo, a sociologia interpõe o vício e o luxo são consequências de uma vida arruinada e frustrada, na qual a insatisfação é curada, vejam que curada está entre aspas, por curta e a duração pelo consumo. No desenvolvimento, tá? Parágrafos em que o autor revela sua capacidade de influenciar, persuadir ou convencer o leitor, traz argumentos, provas e raciocínios utilizados para fundamentar e sustentar a ideia exposta da introdução. Então, vejam aqui que a introdução apresentou a ideia do consumo, daquele prazer momentâneo pelas compras, tá? Então, já no desenvolvimento, o autor vai revelar a sua capacidade de influenciar ou convencer o leitor e por isso que ele usa argumentos. Lembrem sempre que quando queremos convencer, utilizamos argumentos, porém, também temos que ter provas e raciocínios que vão fundamentar, que vão dar ou embasar a ideia que foi exposta na introdução, senão a gente fica sempre no machismo, no senso comum. Vejam aqui o desenvolvimento. As leis de mercado imperam no cotidiano diante do enfraquecimento do Estado-nação frente ao capital. A lei que vigora é a do desejo sempre presente para que o consumo não cesse. A necessidade vinculada ao desejo acontece através da propaganda a qual cria o universo imaginário, a beleza e os padrões da época sempre estão presentes, em que o leitor materializa seus desejos insatisfeitos da vida diária. Os shoppings, por exemplo, são propagandeados como locais seguros, separados da violência e da pobreza, portanto, ótimos para frequentar. Observa-se, entretanto, que a ordem e segurança propostas eram papéis do Estado. Constata-se, então, que o privado invadiu o público, ou seja, as leis de mercado enfraqueceram o Estado. Veja aqui uma discussão super interessante aqui, tá, gente? Veja que a pessoa começa a falar aqui das leis do mercado que imperam no cotidiano e depois ela continua falando a respeito da lei, que a lei que vigora é a do desejo sempre presente, tá? E por quê? Porque se não tiver a lei do desejo, o consumo acaba. E aqui ela diz que não cessa, por quê? Porque a lei do desejo que está em vigor, tá? A necessidade vinculada ao desejo é a que ela propõe uma questão a respeito das propagandas, tá? Que faz com que o consumidor crie um espaço, um universo imaginário, onde ele consegue realizar e se enquadrar dentro dos padrões estabelecidos, né? E também traz a discussão dos shoppings, que eles são chamativos, eles são atrativos, que eles são seguros e que lá neste lugar você vai encontrar pessoas que têm um nível financeiro, social mais elevado, ou seja, você vai deixar de se frequentar lugares que são feitos para pessoas com menor poder apesitivo e isso, de certa forma, se traz em certo status, correto? A conclusão, parágrafo final do texto dissertativo, retoma de modo sucinto, ou seja, breve, tá? As ideias anteriormente desenvolvidas ou apresenta nova ideia para o problema proposto como forma de instigar o leitor, tá? Então, vejam aqui, a sociedade contemporânea se caracteriza, portanto, por ser uma sociedade de consumo. Então, essa foi a conclusão que o aluno chegou. Já que as leis de mercado preponderam. Diante disso, a imagem, a propaganda e o desejo tornam-se mais presentes e necessários, o que implica numa mudança de paradigma, na qual os valores sólidos se liquefazem, ou seja, se tornam líquidos e o vício do consumo e o luxo se tornam ideais a serem buscados para uma imagem valorizada. Então, vejam que você tem um texto extraordinariamente bem escrito aqui, tá? Então, ela propõe uma discussão sobre o consumo, sobre o luxo que finaliza essa ideia dizendo que o consumo, ele se tornou um ideal, tá? As pessoas buscam atingir esse ideal, porque parece que é esse ideal que vai trazer a felicidade, a realização como pessoas, tá? E nós temos também o tópico frasal, gente, tá? Então, o tópico frasal nada mais é do que a apresentação da ideia principal, ou seja, a ideia central do parágrafo é construído com a finalidade de facilitar o desenvolvimento do texto, tá? Então, o tópico frasal nada mais é do que a ideia principal do parágrafo, tá? Cada parágrafo tem uma ideia principal? Sim, tá? Então, cada parágrafo tem um tópico frasal, logicamente que ele precisa estar interligado aos demais para que haja sentido, senão nós vamos parecer estar discutindo situações diferentes dentro do mesmo texto, aí a gente perde toda a coerência, tá? Então, precisamos entender que o tópico frasal são ideias, são as ideias principais de cada um dos parágrafos e que eles precisam estar conectados um ao outro para que esse texto se torne um texto com sentido. Então, vejam comigo aqui, ó, que o tópico frasal, ele pode ser apresentado das seguintes maneiras. Declaração inicial, né? Parte de uma afirmação ou negação seguida de um argumento. Analisando diferentes sociedades ao longo da história, ó, é possível perceber que a manutenção do Estado nos mais diversos períodos contou com um agente comum, a criação da ideologia, tá? Então, vejam que aqui vocês têm o tópico frasal, tá? E na sequência, vocês terão um argumento que vai sustentar esse tópico frasal, tá? Então, tópico frasal, a ideia central, a ideia principal do parágrafo. definição, método didático por meio do qual o autor apresentará uma definição, dado que anúncios publicitários têm o objetivo de atingir determinado público para difundir determinada ideia, tá? É fato que ela reflete dos valores desse mesmo público e do elemento em que foi produzido, tá? Então, ele vai apresentar aqui uma definição, tá? Interrogação. Pode-se criar um tópico frasal interrogativo, né? O autor, contudo, deverá responder a questão no desenvolvimento do texto, tá? Então, assim, quando você propõe um questionamento dentro do texto, esse questionamento, ele precisa ser respondido dentro do próprio texto. Você não pode criar um questionamento e deixá-lo sem resposta, tá? Então, aqui nesse texto ele é apresentado, é o que o mundo tem a oferecer, tá? O que o mundo tem a oferecer mediante o uso de um cartão? Então, nessa segunda leitura, evidencia que este mundo, dado como desejável, como o único possível, é criação, fantasia. Então, nós temos aí a resposta. Referência histórica, tá? O tópico frasal é construído por meio de fatos históricos comparados com a atualidade. A queda do muro de Berlim em 1989 e a dissolução da União Soviética em 1991, se não se mostraram o prenúncio do fim da história e do início de uma era pacífica sob a égide do liberalismo e da democracia, representaram a derrocada do único grande modelo de organização social oposto ao capitalismo liberal democrático. Tá? Então, lembre que o tópico frasal, ele pode ser construído por meio de fatos históricos comparados com a atualidade, tá? Então, pode trazer uma comparação aí de 2000 com a comparação de algo que está acontecendo agora em 2005, por exemplo. Tá? Então, pode aparecer isso também. Aí, eu vou deixar para vocês aqui algumas frases modelos, tá? Todos sabem que, em nosso país, há tempos, observa-se, é indiscutível o quê? É inegável o quê? Talvez seja difícil. Lembrem aquelas frases que eu sempre digo para vocês, gente, não coloquem isso no texto. Então, o que talvez? Talvez, o que que talvez? Né? Então, quando a gente vai argumentar, a gente precisa ter certeza, a gente precisa apontar isso com segurança. Todos sabem que não, a gente não são todos que sabem, tá? Então, a gente tem que cuidar com esse tipo. Por exemplo, é indiscutível, não existe nada que seja indiscutível, tá? É inegável, não existe nada que seja inegável, tá? Então, é preciso que nós tenhamos a criticidade no momento de usar determinados termos para nós não generalizarmos a situação, que nem sempre as coisas são indiscutíveis, tá? E talvez, se é talvez para nós, imagina para o nosso leitor. Seguimos. Introdução. Muito esse argumento no contexto sociocultural atual, que, ao analisar a sociedade moderna, é possível perceber que, por meio de, o debate é acerca, daí você vai continuar. Então, aqui nós temos algumas sugestões de como que vocês podem iniciar a produção textual de vocês, tá? É só uma dica, tá? É uma dica, não que vocês tenham que fazer desse modo, simplesmente uma forma de vocês iniciarem aí com um pouco mais de de organização, tá? O desenvolvimento, também vou deixar para vocês aqui, tá? Possibilidades de vocês iniciarem o desenvolvimento de vocês. A conclusão, também vou deixar aqui algumas dicas para vocês de como é que vocês podem iniciar a conclusão para vocês fazerem o texto de vocês ficarem mais compreensivos, tá? Para eles terem essa organização, tá? de introdução, desenvolvimento e conclusão de uma forma clara. Pessoal, módulo 4, capítulo 10, resolução dos exercícios da página 15, 17 e 22, tá? Na próxima semana, faremos a correção dessas atividades. O que está daqui para frente, vocês não precisam ver, que são questões que nós já vimos ou que nós ainda vamos ver, mas aí eu vou passando para vocês com divisões de aulas, tá bom? Então, fiquem bem. Até mais. Beijos para vocês. tchau, tchau. 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 Obrigado.